Maravilhoso cara, a gente está na manchete do lado do Al Capone Al Capone Lembra? Lembra quando a gente cruzou com o Al Capone no meio da tarde? Ele estava dirigindo um Ford modelo T convencível E logo logo vai ser a gente, um Ford modelo T convencível Ou então um daqueles carros europeus que a gente via nas revistas Eles tem quatro marchas e chegam a quase 100 km por hora Qualquer carro que eu roubar, eu consigo pilotar Pode ser modelo T, limusine ou confer Comigo no volante é fácil ver o pneu ferver Ao cantar na curva, você pode pilotar Isso eu posso apostar Seja carro ou caminhão, bastará a inquinição Eu fiz o fundo da acelera E o outro, todas e dá a escutar Eu fiz o outro, não sabe nem calar O meu roteiro eu deixo passar Tenho que voltar, pra ninguém me afastar Além não vai voltar, pra ninguém me afastar E isso eu posso apostar Se a estrada não for afastar Melhor olhar Melhor você se acostumar Eu não vou parar Melhor você se acostumar Melhor você se acostumar Melhor você se acostumar E você se acostumar Eu tenho que voltar, por seu não vou tocar Eu tenho que voltar, por seu não vou tocar Se isso é motivo, voar, 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 e assim, assim que eu vou viver até o meu favor, eu vou aguentar, aguentar, eu vou parar. E aí